E aí, Rio Claro, vamos que vamos, meu garoto. Rio Claro tá sinistro, o passarinho tá louco. Bora, meu garoto. Aê, meu garoto. Pavilhão lá, ó. O goleiro top também. O Rio Claro tá representando também aí, ó. Ficou na casa do parceiro. Primeiro teste da máquina. Tá daquele jeito. Tá na minha mão aqui, ó. Bora, Rio Claro. E aí, meu garoto, vamos que vamos. É isso aí. Eu jogo ele numa badernazinha aí. Até no torneio, se tiver por aqui por perto. Já tô falando com o parceiro aí pra ver se desenrola o lugar aí. Que ele conheça, né. Que eu quero levar ele pra testar. E aí, eu sou garoto. Bora, Rio Claro. Tá virado, tá virado. Vamos que vamos. Salve, rapaziada. Aqui é Pedro do Papacapim. Tô com a minha máquina ali, Rio Claro. Tô aqui na casa do meu parceiro Júnior. Parceiro aí também aqui. Criador de passarinho aqui. De Rio Claro, São Paulo. Olha os coleirinhos top aí. Aquele dali é o pavilhão. O coleirinho do parceiro aí. Muito bom também. Eu vim passando aqui na rua. Com Rio Claro. Eu disse, eu vou parar ali pra bater um papo com a rapaziada. Coloquei o Rio Claro aqui, ó. Tá dando uns piadinhos. Seca o vídeo aí, rapaziada. O vídeo ficou muito top. Tava cantando de longe. Eu coloquei ele ali, o Rio Claro. Aí, senti um pouco de confiança. Já coloquei mais fé. Aí, o passarinho tá desse jeito aí, ó. Nunca vi ele cantando com outro. Só cantava com o telefone em casa. Porque eu não conhecia ninguém aqui que tinha coleiro. Mas conheci o parceiro aqui. E vamos que vamos. Direto eu vou estar dando um rolezinho com ele aqui. Pra botar os passarinhos pra cantar. Olha o Rio Claro como tá aí, ó. Tá daquele jeito. Aquele ali é o pavilhão, ó. Coleiro show de bola também. Tá um pouco distante ainda, né. Porque é a primeira vez que a gente tá colocando os passarinhos pra cantar. Mas logo, logo a gente vai colocando aí a gala colada. Logo, logo. O Rio Claro tá lá aqui, tá representando. Tá topado agora. Aí que é bom, assim, né. O Rio Claro vai se criar, né, gente. Ah, é. Já arrumei um parceiro aí pra estar andando na casa dele aí. Pra nós estar botando os coleiros pra cantar. Ó, é o Rio Claro. O Rio Claro tá daquele jeito. Ó, Rio Claro, garoto. O passarinho tá aprovado. Tá aprovado, tá não? Tá. O passarinho nunca trouxe pra casa de ninguém. O passarinho já tá. Primeira vez. Nunca vi cantando com o outro. Ó, o passarinho tá representando. Rio Claro e Pavilhão. Olha o coleiro. Pavilhão aí, ó. Coleiro top. É isso aí. O marco no coleiro do parceiro, viu? O Rio Claro ainda tá aguentando. Assim mesmo de longe. Primeira vez. Ainda tá aguentando. Ainda brincadeira ainda. Esse é o meu garoto. É isso aí. É isso aí. É isso, garotão. Coleiro show. É isso aí, garoto. O coleirinho do parceiro ali virado também. Olha aí. Cantoria top. O coleiro dele. O dele dá uma batidinha. Dá uma batidinha bem bonita no final. Show de bola do coleiro. O Rio Claro tá aqui respondendo. É isso aí, Rio Claro. Vamos que vamos. A brincadeira só começou. É isso, garota. É o coleiro do Pedro e do Papacapim, Rio Claro. Rio Claro tá aprovado. Tá discutindo bem. Cantando muito. Bora, Rio Claro. É isso aí, meu garoto. É isso aí, meu garoto. Vamos que vamos. Aí, rapaziada. Vamos que vamos. Até que enfim encontrei um parceiro aqui com o coleirinho pra... Vamos dar um esquento no Rio Claro. Rio Claro aí, ó. Bora, garoto. O coleirinho do parceiro ali, ó. O coleirinho do parceiro aí é top. O Rio Claro mandando ali, ó. O Rio Claro gosta da badernazinha. Gosta da brincadeira. Bora, Rio Claro. É isso aí, garoto. Essa manhãzinha aqui na cidade é Rio Claro, São Paulo. Nubladão, ó. Me dá um passeio com a máquina. Encontrei o parceiro ali, ó. Com o coleirinho dele. Resolvi parar aqui, ó. O Rio Claro aí. Representando. Vamos que vamos, rapaziada. As máquinas estão daquele jeito. As máquinas estão da arbeiten. Como que vamos, rapaziada, os amados hábitos. Vamos também ir naquela realities. Hoje eu vou... Vamos lá.